Olá, fãs do mundo da tecnologia! Tudo bem com vocês? Se vocês estão pensando em comprar um notebook novo ainda esse ano, saiba que estão no lugar certo. Nesse vídeo, separamos os melhores notebooks com o selo de qualidade Intel Evo. Criada pela Intel, a certificação é uma garantia de que aquele notebook que você está pensando em levar para casa tem o que há de melhor em termos de desempenho, autonomia de bateria e durabilidade. Nesse vídeo, explicaremos um pouco mais sobre a iniciativa e listaremos algumas opções de notebooks para você levar para casa aqui no Brasil. Vamos lá? O selo Intel Evo foi criado em 2020 pela Intel, mesmo período em que era revelada a 12ª geração de processadores Intel Core. Para conseguir o selo de certificação, os notebooks e empresas precisam atender a uma série de especificações baseadas no design, bateria e hardware. O primeiro critério para que o produto seja selecionado é a presença dos processadores de 11ª geração Intel ou posteriores. Além disso, eles precisam conter ao menos 8 GB de memória RAM de canal duplo, armazenamento via SSD de 256 GB, além de recursos de login biométrico, como câmera de infravermelho, leitor de prensão digital e sensor de proximidade. Ah, e não podemos esquecer da conexão Bluetooth e conectividade Gigabit LTE opcional. A rapidez é outro requisito importante para subter o selo Intel Evo. Os notebooks precisam sair do modo de suspensão em menos de um segundo, além de garantir suporte para transferência rápida de dados, possuindo entrada Thunderbolt 4.0, carregamento USB tipo C e Wi-Fi 6E integrado. Quando falamos em autonomia, as baterias desses notebooks devem durar pelo menos 9 horas como uma única carga. E para cada 30 minutos de recarga, ela deve aguentar até mais 4 horas de uso. Quanto ao design dos notebooks, é preciso que eles sejam ultrafinos e extremamente leves, ficando abaixo de um quilo e meio. Os notebooks testados e aprovados são marcados com um adesivo especial na caixa. E essa é uma forma de dizer para o usuário que aquele aparelho é realmente avançado. Na prática, tudo isso significa que um notebook com Intel Evo consegue trazer as melhores experiências que um produto como esse pode proporcionar, com melhor conectividade, maior duração de bateria, carga rápida e incríveis telas. Ele também facilita na hora de ir às compras, já que trará maior clareza em relação à identificação da tecnologia e da potência do PC. O selo é voltado para usuários exigentes que desejam máquinas premium e superportáteis, seja para uso doméstico ou profissional. Notebooks com o selo Intel Evo também são os melhores em quesitos de mobilidade, ou seja, ideal para você que precisa transportar o computador no dia a dia. No Brasil, alguns notebooks já possuem a certificação Intel Evo e estão disponíveis às principais varejistas do país. Entre eles está o Dell Inspiron 13, que traz características da família XPS. Em sua ficha técnica, ele conta com processadores Intel Core i5 ou i7 de 12ª geração, com gráficos Intel Iris Xe, 8 ou 16 GB de memória RAM e armazenamento de SSD de até 512 GB. O modelo também tem tela Full HD Plus de 13x3 polegadas, com brilho de 3.0 nits. Segundo a fabricante, ele consegue ficar até 10 horas longe da tomada e traz um sistema de carregamento rápido capaz de preencher 80% da capacidade em 60 minutos. O notebook da Dell ainda conta com duas portas USB-C Thunderbolt 4, uma VDMI, uma porta USB-A e leitor de impressão digital. O Inspiron 13 é super leve e compacto, prezendo apenas 1,2 kg e carregando um teclado de borda a borda, já adaptado para o padrão brasileiro. Dessa forma, ele acaba sendo menor que a geração anterior. O ZenBook 14 da ASUS é uma grande evolução do seu antecessor e traz um foco ainda maior em produtividade. Uma das principais mudanças é a presença do ScreenPad 2.0, que transformou o teclado numérico tradicional em uma segunda tela de 5,6 polegadas. O modelo da ASUS aposta em um formato compacto, pesando apenas 1,19 kg e com espessura de apenas 16,9 mm. Excelente para quem planeja colocar na mochila e levar para vários lugares. O ZenBook 14 vem equipado com um processador Intel Core i7, de 11ª geração, que trabalha ao lado dos 8 GB de memória RAM e armazenamento interno de 512 GB via SSD. Sua tela IPS NanoEdge possui 14 polegadas, entrega resolução Full HD e conta com tecnologia anti-reflexo. O modelo ainda tem uma bateria especial que aguenta até 17 horas de uso contínuo. O próximo modelo da nossa lista é o LG Grand. O notebook traz uma tela IPS em duas versões, 16 ou 17 polegadas, com proporção 16 por 10, resolução QHD e 99% de fidelidade de cor. O processador é o Intel Core i7, de 11ª geração, com gráficos Intel Iris Xe, que trabalha ao lado de 16 GB de memória RAM e armazenamento interno de 256 GB, na versão de 16 polegadas, ou 512 GB, no modelo de 17 polegadas. Ambos são SSD. O notebook da LG é fabricado com uma estrutura de magnésio e nanocarbono. Essa combinação é até 20% mais durável em relação às estruturas de magnésio convencionais, o que permitiu a linha LG Grand receber até a certificação militar. A bateria tem autonomia de 19 horas e meia na versão de 16 polegadas ou 22 horas na versão de 17 polegadas. O A6 Swift 5 é um notebook fino e leve, alimentado por um processador Intel Core i5 ou i7. Ele possui suporte para até 16 GB de memória RAM e até 2 TB de armazenamento interno. O modelo ainda inclui ventiladores duplos e tubos de calor para resfriamento. Duas portas USB-C Thunderbolt 4, uma porta HDMI 2.1 e duas portas USB 3.2 geração 1. Ele ainda possui uma tela sensível ao toque de 14 polegadas, com resolução Full HD ou superior, gama de cores de 100% sRGB e brilho de 425 nits. Além de moduras finas, para uma relação tela-corpo de 92,22% e com revestimento antimicrobiano no vidro Gorilla Glass. O notebook ainda traz um teclado reto iluminado e touchpad Ocean Glass, feito de plástico reciclado, mas processado para aparecer como vidro. O A6 Swift 5 tem um leitor de impressão digital e uma webcam Full HD. A bateria chega até 10 horas de autonomia, com suporte para carregamento rápido. Você consegue 4 horas adicionais de duração de bateria, com apenas 30 minutos de carga. O XPS 13 Plus da Dell foi anunciado inicialmente durante a CES 2022. O modelo reimagina o conceito de Ultrabook Premium da marca, não apenas por trazer configurações incríveis de processamento, mas também por renovar seu design e implementar recursos avançados, como um trackpad todo especial. Esse notebook está disponível em versões com os novos processadores Intel Core 5 1240p e Intel Core 7 1260p. Além disso, o modelo embarca com até 32 GB de memória RAM, 1 TB de armazenamento via SSD, com possibilidade de expansão, e GPU integrada Intel Iris Xe para processamento gráfico. O XPS 13 Plus traz 3 opções de painéis IPS e NCD, todos com tela de 13,4 polegadas. Assim, é possível escolher entre uma tela Full HD Plus sem sensibilidade ao toque, ou Quad HD Plus ou 4K Plus com sensibilidade ao toque. Todos apresentam taxa de atualização de 60 Hz, brilho de 500 nits e suporte à reprodução de conteúdos em HDR com Dolby Vision. A Samsung lançou recentemente no Brasil o Galaxy Book 2 360, notebook com o formato 2 em 1 dessa lista. Isso quer dizer que você pode usá-lo tanto como um computador tradicional ou como um tablet, graças às suas dobradiças que giram em 360 graus. Muito legal, né? E um dos principais diferenciais desse modelo é sua tela AMOLED de 13.3 polegadas, com resolução Full HD e volume de cor de 120%. Isso significa que você terá uma experiência ainda mais imersiva, com cores mais vivas e a altas taxas de contraste. Outro destaque é sua tela mais brilhante, tendo 33% mais brilho que o modelo da geração anterior. Esse notebook da Samsung também traz uma qualidade sonora fora de série, graças aos alto-falantes AKG e tecnologia Dolby Atmos, que entregam um amplificador inteligente para potência máxima de 5 watts. Em termos de desempenho, com o Galaxy Book 2 360, você pode esperar o que há de melhor no mercado, já que ele vem equipado com a 12ª geração de processadores Intel Core. E a Samsung ainda montou ele com variações Intel Core i5 ou i7, ou seja, você pode escolher aquele que atende melhor às suas necessidades e que caiba no seu bolso. Já quando se fala em memória RAM, ele entrega opções de 8 GB, 16 GB ou 32 GB. Para armazenar seus arquivos pessoais, é possível escolher entre SSDs de 512 GB ou 1 TB. A bateria do Galaxy Book 2 360 tem autonomia de até 21 horas e promete ir de 0 a 100% em cerca de 2 horas, graças ao seu carregamento rápido de 65 watts. Nas laterais desse computador portátil, há uma entrada USB-C Thunderbolt 4, uma entrada USB-C tradicional, uma entrada USB-A 3.2, uma entrada para fones de ouvido de 3,5 mm, slot para cartão microSD, além de entrada HDMI. O Galaxy Book 2 Pro da Samsung encerra a nossa lista de melhores notebooks com o Intel Wheel. Ele traz uma tela Full HD a monede de 15,6 polegadas. Embarcam também nele o processador Intel Core i7 de 12ª geração e a placa de vídeo dedicada Intel Arc A350M com memória gráfica GDDN6 de 4GB. A memória RAM é de 16GB e o armazenamento interno é um SSD de 1TB. Aqui, a webcam é Full HD e esse notebook possui áudio AKG e Dolby Atmos com cancelamento de ruído inteligente. Falando de autonomia, esse notebook da Samsung oferece até 21 horas de reprodução de vídeo e traz suporte para carregamento rápido, capaz de entregar 8,3 horas de carga em apenas 30 minutos de recarga com o carregador compacto universal USB-C, o mesmo que você usa no seu celular. Ah, e ele retorna do modo de suspensão em menos de um segundo. Outras características incluem conectividade Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, entradas Thunderbolt 4 e USB-C, além de uma entrada USB 3.2, leitor de cartão de memória e conector P2 para fones de ouvido. E esse foi o nosso vídeo com os melhores notebooks com selo Intel Evo para você que não quer errar na hora de escolher o modelo de notebook ideal. Os links de compras desses notebooks estão aqui na descrição do vídeo. E caso você queira saber mais sobre as tecnologias da Intel e os notebooks Intel Evo, visite o chomitec.com.br para ficar dentro das novidades. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho do nosso canal para receber mais dicas de tecnologia no seu dia a dia. Bom, eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E aí e aí E aí E aí E aí E aí